Em tempos de crise hídrica, falta água na sua torneira, não falta? Tenho certeza que há algum momento esse ano faltou água na sua torneira e chama a atenção a quantidade de vazamentos de água em diferentes pontos do DF. Quer ver só? Essa é a situação aqui da Santa Maria da Quadra 518 Conjunto A. Já tem mais de duas semanas que está essa situação e a gente chamou a Caesb e eles até agora não fizeram nada. E a gente está apelando agora para ver se alguma autoridade toma conhecimento disso aqui e manda ver o que está acontecendo. Está achando que é só isso? Tem vazamento também no Gama. É na Quadra 50, Conjunto F do Setor Leste, em frente à Casa 45. De acordo com o morador que gravou o vídeo, o problema já dura três dias. O morador falou para a gente que uma equipe da Caesb esteve no local, mas não consertou o vazamento. Enquanto isso, a água corre.